Vamos falar de Piuí. Recentemente o Ministério da Saúde anunciou os indicadores do programa Previne Brasil, que tem o objetivo de aumentar o acesso das pessoas aos serviços da atenção primária e o vínculo entre a população e a equipe de saúde. Piuí se destacou entre os 853 municípios de Minas Gerais, conquistando uma impressionante posição de 23º lugar. Além disso, a cidade ficou com o segundo lugar entre os 27 municípios da Superintendência Regional de Saúde de Passos. Para falar sobre o assunto, nós conversamos com a secretária de saúde de Piuí, Rosângela Guerra. Assumimos isso aí e de um jeito que a gente precisava melhorar esse trabalho. Então, com isso a gente, durante 2021, a gente chegou, tem os dados aqui, nós estávamos no primeiro quadrimestre, nós de 409 nós conseguimos ir para 355, mesmo com pandemia. Depois no segundo quadrimestre nós fomos para 186, no terceiro nós fomos para 167. Depois, em 2022, a gente ainda estava em pandemia, a gente foi para 127, depois segundo 99, depois terceiro 85. E nesse segundo, nesse primeiro quadrimestre agora, nós conseguimos de 48, nós fomos para 23 no segundo. Lembrando que em 1853 municípios, né? Então, a gente conseguiu essa classificação de 23º lugar em 853 municípios de Minas, né? Levando isso aí no ranking de Minas Gerais. Levando no ranking da nossa Regional de Passos, foi no segundo lugar. Então, assim, a gente está entre os 27, são 27 municípios que são avaliados no nosso regional. Desses 27, nós estamos no segundo lugar. Bem, a Secretária de Saúde explicou também quais são os indicadores do Previne Brasil e as ações que contribuíram para esse avanço no ranking. Os indicadores que são do Previne Brasil são consultas de gestantes, que são seis consultas de gestantes durante a gestação. E você tem que pegar essa gestante até a 12ª semana. Se você não pegar, você não cumpre meta, né? Nós temos também exames que é de HIV e sífilis nessas gestantes, que devem ser realizados. Também, atendimento odontológico nessas gestantes, né? No primeiro, no segundo e no terceiro quadrimestre. Nós temos o citopatológico em mulheres de 25 a 64 anos. Nós temos consultas de pacientes hipertensos e aferição de PA de seis em seis meses. E nós temos também as consultas de diabetes com exames laboratorial, que é a hemoglobina glicada também, no mínimo de seis em seis meses. Então, são esses os indicadores que a gente tem que cumprir essas medidas. São sete indicadores. E, assim, a gente sabe que não é fácil, porque nós temos hoje 11 equipes de saúde da família, né? Nós temos duas EAP e nós temos o saúde na hora, que é a noite, né? Que é um horário diferenciado. Que nós estamos com esse horário diferenciado desde o primeiro dia de mandato, né? Do doutor Paulo. A gente já iniciou com essa abertura de cinco até as 21 horas. Por fim, a secretária Rosângela falou dos investimentos na saúde e também sobre as metas para o próximo ano. Nós mudamos, então, nós trocamos o sistema de informação, que foi um gasto, né? Que a gente tem que melhorar, teve que melhorar essa internet, né? Teve que adaptar, né? De acordo com... Porque são 11 PSFs, né? Então, a gente teve que melhorar essa internet, a gente comprou tablets para os agentes comunitários de saúde. Nessa implantação, nós fizemos uma capacitação com todos os profissionais, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os recepcionistas, no caso, as secretárias, os agentes comunitários de saúde e os dentistas. Então, depois disso, nós não paramos, né? Tivemos também esse aplicativo, né? Que a gente investiu nele. Os exames laboratoriais. Não se fazia hemoglobina glicada antes, né? A gente, hoje, a gente busca isso aí. E também a gente faz esses exames laboratoriais nesses pacientes diabéticos que estão acamados. Que, às vezes, por exemplo, não tem condição de ir até o laboratório. O laboratório vai para a gente, né? Coletar esse exame de hemoglobina glicada. Nós compramos aparelho de pressão para todos os agentes comunitários de saúde. Eles fizeram um curso, né? Através do Ministério da Saúde, que é o de agente, né? Comunitário de saúde. Esse curso, a gente fez o uniforme para eles. A gente fez a pasta, a identificação desse paciente, desse agente, né? E temos também a equipe multisublinar. Porque hoje é chamada de, é multi, né? Que nós temos dentro desse trabalho, desse atendimento, nós temos as PICs, né? Que são as práticas integrativas, né? Que são os profissionais nutricionistas, que podem estar trabalhando aí com os diabéticos, com os hipertensos, né? Os educadores físicos, a academia de saúde. Então, tudo é um conjunto e tudo tem gasto. A meta é melhorar mais ainda, né? Eu acho assim, João, eu acho que quando a gente cumpre uma meta, né? E é um indicador, e você está cumprindo aquela meta, com certeza que a sua assistência melhorou. A sua assistência, o seu cuidado. Que através desse trabalho, dessa busca, né? De, não só de cumprimento de meta, de cumprimento do indicador, que você tem que levar em consideração aquele indicador. Mas você concorda comigo que se eu cumpri a meta que eu busquei? Então, se a gente buscou, nós tivemos assistência, nós tivemos cuidado, nós tivemos prevenção, nós tivemos promoção de saúde, né? As consultas. Então, tudo isso, eu acho que a população, ela vai estar mais assistida, ela vai estar mais atenta com a saúde dela, se a gente está buscando isso aí, né? Então, acho que a gente buscou. E é isso, eu acho que é o impacto. Agora, melhorar, a gente pretende, é lógico que melhorar, né? Se a gente chegou até 23, por que não chegar no primeiro lugar, né? Muito bem, parabéns aí à Secretaria de Saúde de Piuí, né? Os cumprimentos extensivos a todos os profissionais da saúde. Como você diz, Paulo, em 853 municípios, ocupar a posição de 23º é um resultado muito significativo e importante. Com certeza, importante e temos que celebrar, né? Celebrar e valorizar essa conquista, porque realmente é um trabalho muito bem feito, que tem sido desenvolvido, né, Edgar? Obrigado.